Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim trazer a resenha do shampoo seco da Panvel. Panvel ultimamente andou lançando muita coisa legal nessa linha de cabelo. Eles têm a linha Hair Therapy e eles trouxeram o shampoo seco, que é esse shampoo assim, rosinha. Shampoo não, é a embalagem rosinha, né? Esse aqui, ó. Essa é a embalagem metade prata, metade rosinha. Ele vem com 150ml. Spray, né, normal, com todo o shampoo seco. E eu achei muito legal o preço, gente. Esse produto aqui custa R$19,90 no preço regular. E na promoção, às vezes, ele tá por R$14,99, que até então foi o shampoo seco mais barato que eu encontrei no mercado. Não façam isso de espirrar e cheirar. Ele tem um cheirinho meio docinho, assim, que fica bem suave no cabelo. Ele tem um cheiro meio docinho, mas fica bem suave no cabelo. O pozinho é branco, então pra cabelo escuro, assim, que nem o meu, aparece na raiz. E você vai passando a mão, passando a escova, some aquele pó, o cabelo fica bem soltinho. Não fica que nem alguns shampoos secos. É difícil dizer isso, né, gente? Ele não fica com aquele aspecto molhado. Eu já testei shampoo seco, que quando você passa, assim, fica tipo um spray no cabelo mesmo. Eu não gosto. Eu gosto que saia o pó. Branco, preto, marrom, rosa, cor que for. Mas que saia o pozinho. E ele sai o pozinho. E é muito bom, gente. Muito baratinho. Eu sei que não é todo mundo que tem acesso a Ponvel, né? Que ela é uma farmácia aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tem em algumas cidades do Paraná, não é todas. Ela é mais forte aqui no Rio Grande do Sul mesmo, porque ela é daqui. Mas eles têm site, gente. E eles vendem muita coisa legal. Às vezes tá até em promoção medicamento, coisas de pele, sabe? Sabonete, hidratante, facial. Então, às vezes, você pode tentar comprar por ali, acima de um certo valor. Tem frete grátis. E testar os produtos da Ponvel. Ou faz ali, junto com várias amigas, compra os produtos que você quer testar da marca. Que vale muito a pena, gente. Ele é muito bom. E eu achei ele muito parecido com o shampoo seco da Fitoerbas. Eu já usei o verdinho, que eu não lembro o nome agora. É tão bom quanto a embalagem. Na verdade, é bem igual. Só que o da Fitoerbas é verde aqui, né? Mas o que eu usei é verde. Porque tem um que é branco, que eu acho que é de coco. Mas ele é muito bom. Sai bem fácil. Depois, na hora de lavar o cabelo, sai bem fácil. O pozinho também sai fácil. Quando você tá aplicando. Fica aquele pó branco na hora que você escova. Sai. E não fica aquele pozão branco, sabe? Tem alguns que deixam o cabelo meio cinza, né? Esse aqui não deixa. E pra quem é loira, não vai ter problema nenhum. Ele é muito, muito bom mesmo. O Ponvel arrasou. Eles têm vários produtos de cabelo. Agora, shampoo, ampola. Eu não usei ainda, porque eu tô com muito produto aberto aqui em casa. Mas eu quero testar. Mas quando eu testar, eu trago um vídeo contando pra vocês o que eu achei. Mas esse vídeo era bem rapidinho, só pra falar pra vocês. Que tem mais um produto muito bom pra cabelos oleosos no mercado. E vale a pena demais. Então, se alguém já testou. Ou tá procurando um shampoo a seco bom e baratinho. Compre esse aqui que, ó. Aprovadíssimo. Certo. Então, galera, o vídeo de hoje saiu bem curtinho. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu joinha. Deixe seu comentário. Se você testou algum outro shampoo seco que não seja assim tão conhecido. Como o Vartish. Ou o da Vito Aervas. Deixe aqui nos comentários. Porque eu tô sempre procurando um shampoo seco pra testar. Porque o meu cabelo é muito oleoso. Então, principalmente agora no verão. Eu sempre tenho shampoo seco pra dar uma tapeada. Quando não dá tempo de eu lavar o cabelo, né. Então é isso, meus amores. Um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau.